A história de hoje A nossa senhora Então envie também a sua historinha Como fez o Odail Para o prefixo 11 98904 3747 A história de hoje Que conta que um senhor de 70 anos Ele viajava de trem E tendo ao seu lado um jovem Universitário que lia o seu livro De ciências O senhor por sua vez Lia um livro de capa preta Foi quando o jovem percebeu que se tratava da Bíblia E estava aberta no livro de Marcos Sem muita cerimônia O jovem interrompeu a leitura Do senhor e perguntou Olha o senhor ainda acredita neste livro Cheio de fábulas e de crendices Sim Mas não é um livro de crendices Diz o senhor É a palavra de Deus É a palavra viva Ou estou errado Mas é claro que está Falou o jovem Creio que o senhor deveria Estudar a história universal Veria que a revolução francesa Ocorrida há mais de 100 anos Mostrou a miopia da religião Somente pessoas sem cultura Ainda creem que Deus tenha criado o mundo Em seis dias O senhor deveria conhecer um pouco mais Sobre o que os nossos cientistas Pensam e dizem sobre tudo isso É mesmo? Disse o senhor E o que pensam e dizem Os nossos cientistas Sobre a bíblia Bem Respondeu o universitário Como eu vou descer na próxima estação E está me faltando tempo agora Para conversar Explicar tudo para o senhor Mas faz o seguinte Me deixa o seu cartão Que eu vou enviar o material Pelo correio Com a máxima urgência O senhor então Cuidadosamente Abriu o bolso Interno do seu paletó E deu seu cartão ao universitário Quando o jovem leu O que estava escrito Saiu cabisbaixo Sentindo-se muito envergonhado No cartão estava escrito Professor Doutor Louis Pasteur Diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas Da Universidade Nacional da França Um povo de ciência Nos afasta de Deus Muito Nos aproxima Obrigado 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 Obrigado